Nós voltamos a falar sobre as restrições, sobre vacinas, sobre a situação da pandemia aqui no estado de São Paulo. Na linha conosco, a partir de agora, está o presidente da Associação Paulista de Municípios, Fred Guidoni, aliás, que esteve ontem numa reunião com o governador João Doria e vai nos trazer também mais detalhes do que a gente pode esperar para hoje e para os próximos dias. Bom dia. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Sheila. Um prazer estar aqui com vocês. Estamos todos na expectativa do anúncio oficial que deve vir por parte do governador de São Paulo, João Doria. A expectativa é de que haja um endurecimento das medidas de restrição na tentativa de conter o avanço da pandemia, o que nos levaria, levaria boa parte do estado, inclusive, ou a totalidade do estado, à fase vermelha, ou seja, mais severa, mais restritiva. O senhor defende essa mudança e qual o panorama atual de ocupação de leitos de UTI? Olha, ontem nós tivemos uma reunião com o governador João Doria, com o governo do estado de São Paulo, 618 prefeitos e prefeitas do estado, representados também pela Associação Paulista de Municípios, onde nós pudemos debater com o governador, com o governo do estado de São Paulo, e o centro de contingenciamento e de combate à crise da Covid-19, a situação atual da crise, do combate à pandemia, nesse momento, no nosso estado. A apresentação de dados, tudo aquilo que nós tínhamos de informação do centro, do governo e das prefeituras, e foi debatido ali exatamente isso. O que fazer, nesse momento, e que outros estados também vêm enfrentando grandes dificuldades em seus municípios, a nova cepa chegando aqui no estado de São Paulo, e o que os municípios podem fazer em parceria com o estado de São Paulo, num trabalho de união, de esforço mútuo e conjunto, para que a gente possa combater, neste momento de exceção, essa crise que nos aflige, porque nós estamos assistindo aí o que está acontecendo em outros estados, e não temos o menor desejo que isso aconteça também aqui em São Paulo. Então, essa reunião foi uma reunião muito proveitosa, onde o governo do estado de São Paulo escutou prefeitos e prefeitas, colocou a sua posição, e nós, então, fizemos um debate acerca daquilo que é o melhor a se fazer. A Associação Paulista dos Municípios entregou um ofício ao governador do estado de São Paulo, solicitando que o centro de contingência, que o centro de combate à crise da Covid-19, tome medidas mais duras, medidas efetivas, eficientes, para barrar a proliferação massiva, tanto do coronavírus, quanto desta nova cepa do SARS-CoV-2, aqui no nosso estado. E os prefeitos, obviamente, apoiam as medidas do centro de contingência. A grande expectativa é que o estudo que foi feito ontem pelo centro, seja divulgado hoje pelo governador do estado de São Paulo, na sua coletiva, para que os prefeitos tenham uma orientação segura de que caminho seguir. Mas o mais importante é que é um momento de união de esforços, é um momento de conscientização das lideranças políticas, de toda a sociedade civil organizada, que é preciso um esforço conjunto, um esforço mútuo para que a gente vença essa guerra, para que a gente não deixe essa ameaça chegar na porta de cada cidadão do nosso estado. Eu queria perguntar ao senhor, a gente observou essa semana uma situação inédita até aqui, que foi uma unanimidade entre os secretários estaduais de saúde. Então, todos os secretários estaduais de saúde do Brasil assinaram um pedido demandando que haja diretrizes nacionais, considerando particularidades regionais, mas com diretrizes nacionais para que todos os estados sigam na mesma direção. E essa unanimidade nos sugere que a gravidade, de fato, está colocada, já que a gente tem secretários que pensam de maneira muito diferente, que representam espectros políticos, pontos do espectro político muito diferentes. Então, essa unanimidade nos sugere que, de fato, a gente vive um momento gravíssimo. Eu queria perguntar ao senhor de tudo isso que o senhor mencionou e que deve ser colocado e que foi apresentado como demanda dos municípios. Há pontos de unanimidade? Sem dúvida, não dá para a gente pensar num município de maneira isolada. O problema que uma cidade enfrenta, automaticamente, é o problema da sua circunvizinhança. Aquilo que aflige o município A, automaticamente, vai acontecer num prazo curto de tempo no município B. Isso a gente vem verificando ao longo do processo deste um ano de combate à pandemia, não só no estado de São Paulo, no Brasil, mas no mundo todo. Por isso, é necessário que haja uma unidade no enfrentamento. E aí, governo federal, governo estadual e governo municipal têm que estar absolutamente alinhados. Não dá mais para ter disputa, para ter divisão. Nós vivemos uma pandemia, é sério, este momento é mais agravado, é mais sério ainda, por conta da velocidade que esta nova cepa tem e que ela adquiriu, por conta da mutação. Então, é momento de nós estarmos todos alinhados, com um único pensamento, uma única ação e uma única atitude, que é a de salvar vidas, é de preservar a vida da sociedade. Então, é um momento de consciência. Não é um momento de disputa política, não é um momento de discutir quem está certo ou quem está errado. Nós temos a ciência, nós temos a orientação científica, não há um tratamento específico, não há um remédio específico e nós temos que romper a linha de transmissibilidade. A única forma de se fazer isso é o distanciamento social, não existe outra forma. Isso foi o que o mundo aprendeu nesse último ano. E não há dúvidas de que nós temos que seguir essa linha enquanto a vacinação, que é o único remédio efetivo, não acontece em sua plenitude. Então, nós temos que evitar aglomeração, cortar a linha de transmissão e pensar de maneira uníssona, pensar de maneira maior, pensar de maneira global, pensar de maneira em todos os municípios e não de forma individual. Não há tempo, nós estamos aqui em São Paulo próximos, de encontrar a mesma situação que vem acontecendo em outros estados e não queremos que isso aconteça. Nós queremos que todas as pessoas que nos municípios precisem das unidades de tratamento tenham disponibilidade ao acesso à rede de saúde. E se isso não acontecesse, nós não tivermos uma medida agora de contenção da transmissão, daqui a 10, 12, 15 dias nós teremos um colapso no sistema de saúde. É fundamental que haja uma união de esforços. E, por isso, a importância da reunião de ontem, convocada pelo governo do estado de São Paulo e apoiada pelos prefeitos e prefeitas do nosso estado, para que haja um combate único, para que todos possam fazer a sua parte, porque é na cidade que esse combate acontece. Então, é ali que nós temos que estar preparados com regras claras, com orientação clara, com os instrumentos, ferramentas, elementos, insumos necessários e o apoio devido do estado para que a gente possa fazer esse combate de maneira positiva e eficiente. Quando a gente fala de colapso aqui ou em qualquer outro estado, e quando ele acontece de maneira simultânea, um dos dramas, um dos muitos dramas envolvidos nisso é o fato de não haver possibilidade de transferir pacientes. Porque quando um município está numa situação crítica e o município vizinho também está, não tem para onde levar esse paciente. Quando um estado está numa situação de colapso e o estado vizinho também está, isso fica impossibilitado também, a transferência de pacientes. Eu pergunto ao senhor, como é que está o processo de transferência de pacientes entre os municípios e onde a situação hoje é mais crítica? É a região mesmo de Araraquara, como a gente vem acompanhando? Onde está a atenção central nesse momento? E o senhor descarta lockdown ou os prefeitos defendem um lockdown? Olha, a situação de Araraquara e toda a região está enfrentando um momento extremamente difícil. Veja que o prefeito de Araraquara, o prefeito Edinho está indo para o 11º dia hoje sequencial de lockdown praticamente completo. Foi a única solução que a cidade teve para conseguir enfrentar efetivamente essa nova variante que já está instalada ali em Araraquara e, obviamente, crescendo em toda a região. Foram mais de 70 leitos de UTI instalados na cidade de Araraquara que não estão dando conta. E a gente está vendo exemplos disso em outros estados, em outros municípios desses estados que estão fazendo esse enfrentamento, como o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a exemplo daquilo que aconteceu no Amazonas. Isso nós temos que impedir que aconteça aqui em São Paulo. O sistema de saúde de São Paulo é capilarizado, o sistema do SUS também é capilarizado em nosso estado, temos os hospitais regionais, tem todos os leitos distribuídos, é o estado que tem mais leitos de tratamento intensivo de UTIs no país, são mais de 7 mil, mas a realidade de hoje é que boa parte desses leitos, quase na sua totalidade, já está ocupado. Então, não é nenhuma questão de conseguir transferir de um lugar para outro. Não vai haver vaga se continuar a contaminação no grau que está, no crescimento que está. Nós estamos no ápice, no pico. Lembrando que nós estamos com uma fotografia de 10 dias para trás. Se nada for feito a partir de hoje, nós vamos ter um colapso 10, 15 dias para frente. Os prefeitos estão cientes da necessidade de tomar medidas. Eu não vou falar aqui em lockdown, eu não vou falar aqui em medidas mais restritivas. Eu vou falar em medidas efetivas. E o estado tem um plano São Paulo, que é um plano de orientação, que é um plano que orienta todo o estado de São Paulo, que abarca todos os municípios do estado e é fundamental que essa orientação aconteça. É óbvio que a maioria esmagadora dos prefeitos e prefeitas do estado de São Paulo apoiam as medidas do plano São Paulo. Não querem acumular mortes e nem, tampouco, acumular historicamente caixões nas suas cidades. Só que, para isso, precisa ter o enfrentamento. Então, nós aguardamos ansiosamente, hoje, a comunicação do governo do estado de quais serão as medidas a serem adotadas em todo o estado de São Paulo para que os prefeitos e as prefeitas possam também estar embasados legalmente, juridicamente, para fazer esse combate nos seus municípios. Olha, fui prefeito nos últimos oito anos e enfrentei um ano de pandemia no ano passado. Sei qual é a dificuldade que os prefeitos enfrentam. E aqui na associação, a gente escuta todos os prefeitos do estado. A gente sabe aquilo que aflige os prefeitos e prefeitas de São Paulo. Por isso, a reunião de ontem foi fundamental para que nós tenhamos o apoio institucional do estado de São Paulo diretamente no combate nas cidades. O estado se mostrou aberto, dialogando, colocando os principais pontos e também criando programas e estruturando serviços, tanto na área de saúde quanto na área de assistência social para que os municípios tenham esse conforto e possam, sim, cuidar da sua população e, em especial, aqueles em estado de maior vulnerabilidade social que mais precisam nesse momento. E o que o senhor chama de medidas efetivas? Porque a gente tem tentado até aqui uma escalada de restrições que não têm sido eficientes, portanto, a gente vive o pior momento da pandemia. Quando o senhor diz, não vou falar em lockdown, vou falar de medidas efetivas, o que são medidas efetivas? Em primeiro lugar, efetivamente, o distanciamento social. É fundamental que ele aconteça. É fundamental que haja consciência da sociedade e é fundamental e primordial que os prefeitos, prefeitas, governadores, dirigentes municipais, estaduais e federais façam o seu papel de fiscalização e de conscientização. Isso é um fato. Não há como conter a transmissibilidade no vírus sem que haja o distanciamento social. Uma outra medida efetiva é a vacinação. Ela está acontecendo. Óbvio que ainda não na velocidade que a gente precisa. Por todos os percalços que não cabem aqui a mim dizer, não é que nós estamos vendo, verificando, as mídias estão produzindo essas informações todos os dias. Nós pedimos que isso seja intensificado. Mas é uma medida efetiva que está acontecendo. A vacinação está aí. Ela está acontecendo em todos os municípios paulistas. E a tendência é que aumente o número de vacinas nos próximos dias, nos próximos meses, para que a gente possa contemplar toda a sociedade até o final deste ano e, assim, fazer a barreira de imunização que nós precisamos para vencer a guerra contra o vírus. Além disso, o próprio Estado está mandando para a Assembleia Legislativa efetivamente projeto de lei para garantir assistência social e plano de governo com assistência e trabalho para os municípios que precisem. E aí nós estamos lutando, enquanto associação também, para que o auxílio emergencial volte, para que os municípios não sejam sacrificados nesse momento e tenham acesso a programas de crédito, linhas de financiamento, recursos fundo a fundo do governo federal, para que o plano nacional de imunização seja efetivo nas cidades, para que o governo federal compre mais vacinas e distribua essas vacinas para as cidades brasileiras e, em especial, para as cidades paulistas. Então, tudo isso está acontecendo. E a reunião de ontem expôs todas essas condições, todas essas necessidades. Mas não há como fazer um combate eficiente se não houver uma consciência da população. E eu quero aqui dizer que eu vi isso no município que fui prefeito e vejo em vários municípios. A maior parte da população entende a necessidade, cumpre essas restrições que estão sendo feitas de circulação, porque sabe da necessidade. Usar máscara, álcool gel, a higiene básica de lavar as mãos, tudo aquilo que a gente já aprendeu ao longo desse um ano todo. Então, é fundamental que isso continue. E, se necessário for intensificar essas medidas por um período de tempo, para que haja, sim, um corte na transmissão do vírus. E eu repito aqui, em especial, dessa nova cepa, que é mais rápida, mais dinâmica e pior que a anterior, nós temos que fazer. Muitos ouvintes perguntando aqui a respeito de hospitais de campanha, né? Se não foi um erro ter desmontado hospitais de campanha, se isso também foi tema da conversa de ontem entre prefeitos, a retomada dos hospitais de campanha foi alvo dessa conversa também? Olha, a conversa, ela se voltou à questão de manutenção e garantia de leitos de unidades de terapia intensiva, para que as pessoas que necessitem tenham acesso. Se isso se dará na forma de hospital de campanha, ou se isso se dará na forma de abertura de novos leitos em hospitais pré-existentes, ou em hospitais que não são ligados à Covid, mas que serão transformados em... Essa é uma decisão de Estado, é uma decisão da Secretaria Estadual de Saúde, e aí os municípios serão comunicados e trabalharão em parceria com o Estado. Mas o importante é a predisposição dos municípios em estarem fazendo, formatando e executando essa parceria. A decisão do modelo, ela será uma decisão estadual. Aqueles municípios que têm condição de fazer isso de forma individual, também tomarão a sua decisão individualmente no seu município, porque cada prefeito conhece a situação, sabe aonde instalar, como fazer, e está conectado nesse sistema único de saúde que nós temos ligado ao Estado e ligado ao SUS. Então, essa é uma decisão de Estado que acompanha os municípios. Vou estender ao senhor mais uma pergunta dos nossos ouvintes, que querem saber sobre volta às aulas presenciais. Há alguma possibilidade de voltar atrás nessa decisão? As escolas continuam sendo consideradas serviços essenciais? Como é que a gente está nisso? Olha, ontem foi colocado no tema a questão das aulas. Todos os prefeitos, obviamente, prefeitas também preocupados com essa questão. Isso foi passado para o governo do Estado. O Centro de Contingência vai fazer análise, junto à Secretaria de Educação, junto à Secretaria de Saúde. Todos os membros que compõem o Centro de Contingência de Combate à Crise da Covid do Estado de São Paulo. E, obviamente, eles vão chegar ali à melhor conclusão técnica, à melhor conclusão científica, para que a gente preserve também as crianças e, assim, preserve a vida das pessoas de maneira geral. Essa decisão vai ser comunicada, provavelmente, hoje, na coletiva do governo do Estado de São Paulo. Estamos nós todos ansiosos, aguardando qual vai ser a diretriz para que a gente possa dar capilaridade ao cumprimento dessa organização de combate nesse momento do Estado de São Paulo. Para encerrarmos, em relação à compra de vacinas, já que há essa possibilidade de os municípios se organizarem para comprarem vacinas, independentemente do Ministério da Saúde e do governo federal. Isso também foi conversado nessa reunião, um consórcio formado para a compra desses imunizantes e há essa possibilidade, ela é real? Qual é o calendário ou os prazos em relação a isso? Olha, até o presente momento, a compra de vacinas é regulamentada apenas para o ente federado, para a União e os Estados que têm lá o seu compromisso, em especial ao Estado de São Paulo, que produz a vacina e fornece para o Programa Nacional de Imunização. A legislação votou uma legislação específica, a Câmara também aprovou, a Câmara Nacional, uma legislação específica que está sendo encaminhada para a sanção presidencial que autoriza Estados e municípios a adquirir vacina, também a iniciativa privada com regramento próprio e de maneira suplementar ao Plano Nacional de Imunização. O que a gente espera é a sensibilidade do Presidente da República, da Presidência da República, sancione essa legislação aprovada pela Câmara, Congresso Nacional, para que os municípios e estados possam também, aqueles que têm condição, adquirir novas vacinas, adquirir mais vacinas para acelerar os planos de imunização. É fundamental que isso aconteça, que a gente vacine mais, cada dia mais, e atinja o maior número de pessoas vacinadas nos municípios. Os prefeitos estão dispostos já a ajudar àqueles que têm condição efetiva. Nós temos uma parceria da Associação Paulista dos Municípios com a Confederação Nacional dos Municípios, que lutou muito para que essa legislação fosse aprovada. Os deputados federais, senadores, sensibilmente entenderam a necessidade de aprovar a legislação, e agora cabe à Presidência da República sancionar a legislação para que isso seja efetivado no âmbito estadual e no âmbito municipal. Mas ontem mesmo, na reunião, o governador do estado de São Paulo autorizou a Secretaria de Saúde do estado a fazer aquisição de novas vacinas, além daquelas que estão sendo produzidas pelo Mutantan. Então, é uma decisão de governo, é uma decisão de estado. Não cabe aos municípios tomar essa decisão, até porque não somos nós que votamos, legislamos ou autorizamos essas condições, mas nós estamos lutando para que isso possa, sim, acontecer. Porque o ideal é que todos sejam vacinados num curto espaço de tempo. Só assim nós vamos conseguir vencer essa grave crise contra a Covid-19. Fred Guidoni, presidente da Associação Paulista de Municípios, muito obrigada pelo seu tempo e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço e a Associação Paulista dos Municípios está aqui à disposição de vocês. Nós estamos trabalhando juntos, em parceria com a sociedade civil organizada, com todos os setores da nossa sociedade para que haja uma vitória no combate contra a Covid-19. Muito obrigado pela oportunidade, um bom trabalho a vocês, foi um prazer. Obrigada, bom dia.